Eu tô habilitado, agora arruma um motivo pra levar meu carro, porra, é foda, mano. Aí é foda, é revoltante, esse bagulho é revoltante. Rapaz de... Oi, papai. Rapaz de bagulho pra resolver, rapaz de crime pra resolver, quer tirar eu, quer atrasar eu, mano. Atrasar o meu lado, o que eu tô fazendo de errado? Atrasar o meu lado, mano. Como que atrasa o lado de um moleque que tá trabalhando da favela do Jardim Brasil? Trabalhador, batalhador, mano. Tá na luta, mano. Fiz nada de errado. Não roubei ninguém, mano. Não matei ninguém, mano. Tô na minha luta, mano. Vai proista, vai pro... O oficial é educado. Esse é educado. Esse é educado. Esse foi ignorante comigo. Esse foi ignorante comigo. Ela foi ignorante comigo. Eu não fiz nada. Você foi educado comigo. Pode tocar na mão? Pode tocar na mão? É isso? É isso? E hoje o carro... Olá a todos do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade e na humildade que agradecer ao YouTube, também a torcida do YouTube e também a todos os meus inscritos, né? O que é que vocês acharam do MC Davi aí nesse vídeo? Aí, com a dívida de 24 mil reais e 500 mil e... Ao tudo, o IPVA e licenciamento dá 24 mil reais. Ele com o carro de 500 mil foi abordado pela polícia. Deixa aí nesse comentário o que é que você achou desse vídeo, né? O que é que você achou? Ele braba aí com a polícia, sendo abordado aí pela polícia e devendo aí o IPVA do carro e licenciamento, tá certo? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.